Puta que me pariu, hein, caralho Puta que me pariu, hein, caralho Filha da puta Tá gozando pra cá, caralho Fui mal, fui mal, cara Ué, fresco é? Tenho fantasia com o pé de homem, cara Porra Ei, caralho, tu tá de gracinha? Filha da puta Tu é fresco, é? Caralho Filha da puta Se eu sair daqui, eu te quebro Viadinho, punheteiro Ei, tá sacanagem? Foi mal aí, cara Foi mal aí, cara Tá gatinho agora, hein Eu tô de fantasia no banheiro, cara Foi mal aí Cadê a câmera aí, ô palhaço Ah, 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 ah Ah, meu sapato, doido. Peraí. Ai. Ai, desculpa aí, cara. Esse viado é doido. Desculpa aí, cara. É bem aquele viado do David Marfa. Não dá pra fazer, pega a gente e diz isso, cara. E aí, fazê-lo. Beleza? Cara, me melotou a dina aqui do David Marfa, que te viu o vídeo dele? Acho que tu quase cai agora, velho. Não dá pra me pegar, velho. Cara, não dá pra gravar aqui, velho. Não dá pra gravar, velho.